Até onde você iria para conseguir um remédio que diminui o sofrimento de uma filha? Estive aqui na última audiência no Senado e disse explicitamente, pode ter pena de morte, pode ter o que for, que todo mundo vai continuar plantando. Margareth enfrentou a justiça, a polícia, a política, o preconceito. A filha dela, Sofia, tem uma doença genética rara, que provocava dezenas de convulsões por semana. Depois de anos e diferentes tentativas, o medicamento que mais ajudava a Sofia na redução das convulsões era o cannabidiol, substância presente na cannabis, a maconha. O Marcos descobriu uma menina lá nos Estados Unidos que tomava remédio à base de maconha. Estava bem impressionado, que nunca tinha ouvido falar que maconha podia ajudar nesse controle de convulsão. E aí comecei a entrar em contato com um monte de gente para poder me ajudar e para poder contar essa novidade. A luta dessa família para plantar maconha para fins medicinais no Brasil é o tema do documentário O Outro Mundo de Sofia, que estreou no Globoplay. Sofia hoje tem 14 anos. As convulsões começaram quando ela tinha 35 dias de vida. Tentava buscar alguma saída, né? Alguma solução, né? Para a questão da sessão, né? Plantar a cannabis sativa, a maconha, é proibido no Brasil. Mas uma decisão judicial garantiu que os pais da Sofia pudessem cultivar a planta para fins medicinais. Eu não sei quando ela está com dor direito. Eu não sei quando ela está com fome. Eu não consigo ter certeza de nada. De nada, assim. De 2015 até 2020, os pais plantaram a cannabis sativa em casa e produziam artesanalmente o óleo rico em cannabidiol, a parte da planta que não tem substâncias alucinógenas. O que sobrava, eles doavam para o tratamento de outras crianças. E o que começou com quatro plantas na varanda do apartamento para ajudar a filha Sofia deu lugar a uma fazenda com 4 mil plantas. Os medicamentos que saem daqui atualmente trazem mais qualidade de vida para cerca de 7 mil famílias. Assim nasceu a APEP, Associação de Pacientes e Familiares que Fazem Uso Medicinal da Cannabis. E a demanda aumentou muito. No momento, a associação busca na justiça uma autorização definitiva da sentença que permitiu o plantio. E também pesquisar, manipular e distribuir o cannabidiol para pacientes associados com receita médica e exclusivamente para fins terapêuticos. Mas o mais legal dessa história é que a família da Sofia não está interessada em resolver o problema da Sofia. A família da Sofia está interessada em resolver como que a gente vai viver em sociedade. Ela descobriu que ela pode mudar todo o seu entorno. A fazenda fica em Pati do Alferes, no interior do estado do Rio. A equipe conta com farmacêutica, químicos e agrônomo. Toda a produção é controlada, desde o início da vida da planta até o laboratório. O produto é depois testado pela Unicamp. É tudo controlado no aplicativo. Então a gente tem o número de mães, o número de berçário, na vegetação, na flora, a colheita. O THC é a substância da planta considerada alucinógena, mas que também é usada em baixas doses para o tratamento de algumas doenças. No Brasil, a Anvisa autoriza o uso de produtos à base de cannabis, desde que não tenham mais de 0,2% de THC. Ele tem sido o grande vilão, mas na verdade ele não é. O THC em baixas doses, prescrito por médico, direcionado para a patologia certa, é um enorme aliado. Uma descoberta recente, feita neste laboratório, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, pode revolucionar o futuro dos tratamentos com canabidiol. É a primeira vez na história que o canabidiol é encontrado fora da cannabis sativa. Ele foi encontrado nessa planta aqui, brasileira, que é conhecida como periquiteira. Ela tem o nome popular de periquiteira, porque exatamente os passarinhos comem o fruto. A grande diferença é que essa planta só tem o canabidiol, não tem o THC. Ou seja, contra essa planta não há barreiras legais. Como a cannabis sativa não pode ser plantada no Brasil, ela também não pode ser pesquisada. E a descoberta dessa outra planta amplia muito as possibilidades de pesquisas sobre o canabidiol por aqui. O canabidiol está aqui dentro. Está aqui dentro. Isso que a gente precisa ver, em que fase está. Tudo são perguntas que nós temos que responder na medida que a gente vai avançar no conhecimento, nas pesquisas. A previsão é que só depois dos três primeiros anos de pesquisa, comecem os testes em vitro e depois em humanos. Ela sempre esteve aí? Sempre esteve aí. Faltava um olhar diferente? Faltava um olhar diferente para poder saber se ela tem outras atividades, outras aplicações, sem ser o que a gente já conhecia dela. Enquanto esse canabidiol da periquiteira ainda é uma promessa, a família da Sofia vai continuar na luta. A Sofia tinha cerca de seis crises convulsivas por dia. Depois do uso do canabidiol, são duas por semana, em média. E quando a gente consegue diminuir tanto a quantidade quanto a intensidade, ela tem melhor qualidade de vida. Então, eu acho que é isso. A gente vê dentro desse universo Pequenos Milagres. Sabendo disso, esses pais não vão parar de perseguir um outro mundo, menos sofrido para essa filha. E não só para ela. E isso acabou virando uma missão de vida mesmo. Você só consegue quebrar o preconceito com informação. E aí E aí